Fight Vamos embora! Minha vez! Hora de fazer valer a pena Aca Round 3 Fight Aca Aca Vão embora! Minha vez! Hora de fazer valer a pena! Os membros da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo, Switch! Hora de fazer valer a pena! Hora de fazer valer a pena! Os membros da vitória estão a nosso favor! Isso é o seu último jogo! Vão embora! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.